Olá, esse aqui é o desafio da vassoura. Não tem mágica, não tem cola, então vamos te mostrar. Vocês, Ricardo, vocês mandam um vídeo e mandam pra mim. Então vamos lá. Um, dois, três e... Não, foi errado, não é assim. Um, dois, três e... Entendeu, gente? O que você tem que fazer? Teve uma vassoura de casa e equilíbrio pra ela. Tchau!